Música O impacto das mudanças climáticas na vida de pessoas que vivem em vulnerabilidade social foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ e pela Frente Parlamentar pela Justiça Climática. O evento aconteceu no Sindicato dos Comerciários, no centro do Rio. Representantes de movimentos sociais de diversos municípios do estado apontaram as dificuldades que enfrentam com a ausência de saneamento básico além de enchentes e deslizamentos de encostas que passaram a ocorrer com mais frequência. Larissa Morim, que coordena a Casa Fluminense, uma organização que propõe políticas públicas contra a desigualdade social, apresentou um painel climático com dados sobre os 22 municípios que compõem a região metropolitana do Rio. De acordo com a instituição, quase 2 milhões de pessoas foram afetadas por fortes chuvas e mais de 16 mil casas foram danificadas. Um caso emblemático é o do município de Belfor Roxo, que não tem plano de contingência e de proteção da defesa civil. De todos os internados por doenças de veiculação hídrica na cidade de Belfor Roxo, a gente sabe que 98,6% são pessoas negras. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para a qualidade da coleta de água das bacias, lagoas e rios de Belfor Roxo, o INE identificou, e a gente acessou essas bases de dados públicas, de que 100% dessas coletas foram diagnosticadas como ruins ou muito ruins. A gente também vai perceber, por exemplo, que quando a gente vai olhar para percentual de população que tem esgoto tratado e coletado, a gente vai estar falando de 0,3% da população. O cenário de impactos negativos se repete no município de Queimados, local que sofre com a falta de saneamento básico. A gente sofre com isso a um fator histórico muito grande. Também a questão das enchentes é muito frequente. Montamos a nossa cartilha de saneamento para poder mostrar e apresentar os dados para o setor governamental, porque era uma urgência absurda. A cidade ficava debaixo de água. E, assim, dentro de uma área pura e urbana, dificilmente, porque é áreas rurais e urbanas, as pessoas precisam acessar a cidade. Esse acesso fica impossível. Então, mexe com a mobilidade urbana, mexe com a educação, porque não tem escolas dentro de lugares rurais. Moradora do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Maiara Aparecida contou os desafios dos moradores que tinham que lidar com o antigo lixão de Itaoca, mas ainda vivem como se ele existisse. Tem pessoas que moram ali que não tem nenhum tipo de saneamento básico, tem pessoas ali que não tem banheiro, a água que eles usam são clandestinas, que é uma mangueirazinha que vem de um lugar que é chamado Balança, que é onde era a entrada do antigo lixão, então vem de longe. E chega ali. Tem pessoas que chegam a ficar a madrugada toda para pegar água, que são galões, que eles também não têm reservatório adequado. Então, tem pessoas que ficam há 15 dias, uma semana. E onde cai essa mangueirinha, tem lama em volta, porque é totalmente a céu aberto. Falta tudo. Falta tudo. Os parlamentares destacaram que os relatos configuram o racismo ambiental e que é necessário que o Estado desenvolva ações de proteção desta população que vive em áreas carentes de estrutura sanitária. Quais são os grupos mais vulneráveis que sofrem mais os impactos das mudanças climáticas? População negra, periférica, que vive em áreas em que o poder público atua muito pouco para integrar medidas de saneamento básico ou de reciclagem, ou seja, todo grupo de práticas sustentáveis. O estado do Rio de Janeiro é o estado no Brasil onde mais se morre gente em decorrência das tragédias socioambientais. As chuvas são muito fortes, mas as pessoas morrem porque moram na encosta, porque não tem saneamento, porque a moradia não é adequada. A gente precisa mudar essa realidade. E tem muita gente morando em favelas, em bairros de periferia, em cidades pobres, que vem fazendo trabalhos muito importantes para melhorar esses espaços e adequá-los para enfrentar as mudanças climáticas. A gente vai levar para a LERJ, tanto em projetos de lei, quanto em iniciativas orçamentárias, quanto no conjunto de ações que estiverem ao alcance do poder legislativo para que isso que a gente está discutindo hoje aqui seja potencializado.